Vai, faz igual o Lucas fala. Salve, salve, galerinha do canal! Salve, rapaziada do YouTube! Colocamos o carro do Sr. Laurinho na pista hoje, certo? A firma quebrou, apitou, né, meu sócio? Apitou. Graças a Deus e a Jesus, a gente tem aí grandes amigos, grandes conhecidos maravilhosos que puderam colaborar com a reforma da Porsche. E, poxa, tamo aí, né, depois a gente vai pro carro do Sr. Laurinho. Tivemos que fazer uma reforma no carro dele também, para conseguir ir, e graças a Deus já estamos indo. E é isso aí, rapaziada, tamo junto. Ah, rapaziada, hoje a missão é brabo, hein? Daquele jeitinho, graças a Deus e a Jesus. Então aí já fica aí, vocês já imaginam que vocês... Mano, tô descendo aí porque eu não consigo ligar na portaria, rapidinho. E aí, po, po, as pessoas aqui são... Quem sabe? Aham? 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 Aham, ele funciona bem, mano? Caralho, foda. E o foda, eu acho que o pior não foi nem esse, o pior foi quando ele no rebote, que ele ia tocar pro Di Maria. Voltou de pé. Mano, eu falei, caralho, como é que você ainda anda a puta voltando essa bola, mano? É bom pra caralho, mano. É louco. O que ele está fazendo? Tchau Tchau Tchau, estacionamento na frente Caralho, ele subiu em cima do carro lá O carro conversível lá Subiu em cima do carro loucão Mano, nem era dele o carro Caralho, o maluco ficou bravo, mano Era um carro antigo Conversível, mano Parado de sancionamento Caralho, já subiu no bagulho desse tamanho Descendo roupa caralho, mano Caralho, quase que ele tomou um pau do maluco lá Eu não quero investir no tanque Ele vai cantar lá Eu? Tchau Caralho Caralho, também esse aqui, mano Caralho Talvez não alguém sabe onde É ligado via Marques aqui Acabou, né? Fechou Namor, eu trombei ele lá Chegou do nada, né? Ele veio no camarada É ligado Just take a look at the drip You boys don't get flyer than this Roll up dope, yeah, I'm high as a bitch Wait, it's lit Get that lil' bitch a lil' tip Now she wanna suck on her dick She wanna catch all of the drip Drip, drip, drip Pull up and I'm loading the clip New bitch, yeah, stay on my hip Niggas talking, they not with this shit Catch a body, you might just get hit But lately been all about drip New designer, just link it to fit And I just blew a bag on my bitch You got caught but you don't got the drip You get money, that's some type of myth I can blind you, bitch, look at the risk For that bag and I might take a risk Don't get crushed cause you care bout a bitch Pass the Henny, I'm tryna get lit Tryna get out my body and shit Fuck around and start bodying shit Remember nights we was starving and shit You my brother, I got you, that's it We can never fall out by the bitch We was swimming with sharks and them fish In the field with them lions and pitch Swear these niggas be lyin' and shit Talkin' money, don't buy, they don't shit Baby mothers be buyin' them shit You not lit, you depend on the bitch Swear to God, man, I'm clever as shit Still can trap any weather I'm in Throw me work and I'm makin' it flip With a whippin', you might just get sick Throw me extra, you know we gon' win Gettin' money, I been doin' this Since a youngin', I been had the drip Make a movie, not talkin' a clip It's lit, just take a look at the drip You boys don't get fired in this Roll a dope, yeah I'm high as a bitch Bitch É isso aí rapaziada, trabalho finalizado no monstro Gabriel Jesus E antes de mais nada a gente queria agradecer Sobrou tomar camisa pra mim É então, agradecer o presentinho que ele deu pra gente aí pro Laurinho também E é isso aí, se vocês gostarem do trampo Já deixa o like Se inscreve, não esquece E compartilha pra geral porque essa merece Camisa 9 do Manchester City, camisa 9 da nossa seleção cara Pô, merece um like né Tamo junto rapaziada, até o próximo vídeo É isso mesmo, fala aí menor É nóis, tamo junto Rapaziada, acho que tinha que bater quantos mil inscritos aí para sortear uma camisa dos jogadores Pra rapaziada do canal Acho que uns 400 milhões né Não, pelo menos meio milhão até o fim do ano Meio milhão, meio milhão O Laurinho falou o que ia por aí no canal Uns 500 mil inscritos né de Laurinho Já pus uns 30 mil É, então meio milhão a gente vai fazer o sorteio de alguma camisa de algum jogador Pode ser tanto da Varzia Quanto lá dos caras monstros dos topos dos topos Demorou? Aguardem aí, meio milhão aí vocês vão ter que sacar de quem que vai ser Tamo junto rapaziada, é nóis Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau